Fala galera, mais um vídeo pra vocês daquele jeito, nesse vídeo aqui, tô repostando Então é o vídeo quando eu tirei a suspensão Absolute 29 Pra quem vem no canal procurando por causa do vídeo da suspensão 29 Eu não uso mais ela, a firmeza galera, eu uso a suspensão RST Storm 180mm Eu usava a Storm, aí tive a oportunidade de pegar a Absolute Usei, testei um bom tempo, suspensão é boa Mas mano, passei pra frente, o moleque estourou ela Então mano, coloquei a Storm de volta nesse vídeo aí Então acompanha, deixa o likezão, fortalece e bora pro vídeo daquele jeito Deixa o joinha de graça Fala aí galera do canal, é legal de bike aqui, tamo junto Mano, deixa seu like aí pra no vídeo, tá começando mais um vídeo da hora Então mano, quem tá ligado no canal aí, que eu tirei a minha suspensão Que era a Storm, que ela tá ali no canto, vou mostrar pra vocês já já E eu tô usando a Absolute 29, mano Então rapaziada, eu tô com um projeto aí diferente Logo mais eu vou fazer um vídeo pra postar no canal E então eu vou tirar a suspensão, se eu não tirar minha bike Minha bike tá lá embaixo, falando aqui e tal E eu tô com a Storm aqui mano, guardadinha A galera tava perguntando direto por que que eu tirei, onde que tava Se eu queria vender, se eu não queria Pra comprar, mano, tinha uma parte de moleque querendo comprar, rapaziada E eu não vendi mano, porque eu paguei, foi suado mano, foi muito suado E vender pra comprar outra depois eu acho que eu não ia conseguir mano Então, deixei guardar ela aqui Então, eu já tenho a folha dela guardada aqui A gente quer essa daqui ó Aí rapaziada, se liga Aqui eu tenho a folha, que era a dela antes E tenho também o cubo mano E pra mim jogar ela aqui, só falta só enraiação Ele já conseguiu uma raiação ali com o cara da bicicletaria ali O Gago, tamo junto Gago Ciclomorata, encosta lá rapaziada Então eu tenho que ir lá Daqui a pouco eu vou colar lá pra ele montar essa roda aqui Pra mim Aí eu vou jogar o pneu aqui Jogar tudo Montar pra vocês aqui ó Pra vocês verem, se liga rapaziada Como tá a suspensão Guardadinha moleque, guardadinha ó Zera, só tem isso aqui mano Porque depois que eu não deixei a bike cair de lado, riscou Mas se liga rapaz Ó, pelo aqui A suspensão tá pelo, pelo, pelo Zera a dona Vou montar ela de volta rapaziada Que eu tô com um projeto aí mano Aguarda que vai ter vídeo Vai ter vídeo da hora Logo mais eu vou soltar pra vocês aí Então rapaziada A galera vai falar Nossa, por que você vai tirar a Absolut mano Tá zoada, quebrou Não quebrou rapaziada A suspensão vai ficar guardada Eu tô com um projeto aí Diferente mano Se Deus quiser Ela vai montar uma outra bike E eu vou fazer um vídeo aqui também Explicando Depois Agora não Mais pra frente E aqui mano A suspensão tá zero rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui Vou virar a câmera aqui Vou mostrar o cubo A folha E a suspensão Como que ela tá Beleza Então acompanha aí mano Essa Vou tentar gravar pra vocês montando ela Só que lá na hora Acho que eu não consigo gravar não Porque eu vou sair daqui já atrasado Vai ser uma correria Demorou rapaziada Deixa seu like Se inscreve no canal E vou soltar um vídeo de grau também Com a Storm mano Se eu conseguir gravar aqui E o banco Eu ainda não arrumei rapaziada Não achei o parafuso Posso dinheiro pra comprar um canote E é nóis Aí rapaziada Se liga rapaziada Se liga aí ó Aqui ó Essas proteçãozinhas que eu coloquei Opa Fica aí filha Aqui a suspensão aqui Que eu tirei ó Opa Proteçãozinha assim Já pra não bater Tá ligado Tem bastante proteção aqui mano Até aqui em cima tem proteção Proteção em tudo A suspensão tá pelo 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 Por que que eu vou ter que trocar a roda rapaziada Porque ela aqui é eixo de 20 ó Eixo de 20 milímetros E aqui passar aqui dentro ó Aí mais pra frente Eu vou trocar esse enrolamento aqui rapaziada Eu tô vendo Eu vi na internet aí Logo logo eu arrumo E É nóis rapaziada Acompanha o vídeo aí Deixa seu like Se inscreve no canal mano Esse vídeo não vai ter salve rapaziada Eu vou soltar salve no próximo vídeo Beleza? Que esse vídeo aqui tá mal corrido mano É nóis rapaziada Quem quiser salve Comenta aí embaixo aí já hein Tamo junto Aqui é a folha rapaziada ó Ó Se liga Aí ó Ela é da Vemax rapaziada Mas tem um adesivo da 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 Vibe aqui ó Que os caras da Carmo Bikes me deu Demorou? É nóis rapaziada Aqui o cubo da Nova Tech Tá ligado? É um cubo bom mano Todo mundo usa aí A maioria das pessoas que faz Downhill usa Top É nóis Ah rapaziada Lembrando mano Então Deixa seu like pra nós aí E me segue no Instagram rapaziada Que eu vou postar uma foto novinha Postar uma foto nova da bike lá Com a suspensão de volta rapaziada Demorou? Então se você tá aqui assistindo esse vídeo Vai lá e comenta essa foto mano Que eu vou postar lá Beleza? Tamo junto rapaziada Bora Sem enrolação Que eu vou tentar levar A roda lá pra montar E é nóis E eu volto com vocês Quando eu estiver montando a bike Beleza? É nóis E fui Acho que eu vou tentar montar aqui no meu quarto Vou trazer a bike aqui em cima E é nóis Deixa o like aí rapaziada Pra nós Tá quase finalizada né Joel? Quase Quase finalizada Só apertar usar e alinhar Só apertar usar e alinhar Aí ó Roda aí da Vibe Fala aí rapaziada Voltei mano Voltei com o aro pronto Não deu pra gravar muito lá rapaziada Por causa que tava uma correria Eu tive que ir embora Vim rapidão também Então a roda tá montada mano Então chegou a hora de montar a bike Se liga A bike já tá aqui no meu quarto mano Tirei minha cama Coloquei aqui no canto Pra poder gravar pra vocês E mano Vamos montar Vou mostrar as rodas pra vocês Como é que ficou alinhadinha Aí rapaziada Se liga Como que ficou a roda Com o adesivão da Vibe aqui ó Igual a outra aqui Vai ficar chique mano Ó Parça E quem vai voltar? Olha aqui quem vai voltar aqui ó Storm moleque Tá voltando Projetão diferente aí rapaziada Logo logo vocês vão ficar sabendo E é nóis Bora aqui Começar a desmontar a bike aqui a frente Vou tirar as manoplas aqui E é nóis Tirar a manopla Tirar Essas paradinhas aqui Acho que nem vai precisar mano Não precisa não rapaziada Deixa quieto Vou tirar só a mesa e o guidão Tô ramelando aqui na missão Bora pro vídeo É nóis Aí galera Começar soltando aqui a mesa Beleza? Eita Deve estar ladinho Por isso que é bom De colocar as coisas no chão rapaziada Pra não bater o vidro Tá ligado? Ou pra não bater o O vidro ó Pra não bater no chão rapaziada Não estragar o piso Tá ligado? Sempre coloca alguma coisa embaixo Mano É nóis rapaziada Vou soltar aqui E eu já volto com vocês Beleza? Opa Apertado moleque Rapaziada Rapaziada Se liga Só tirar aqui ó Soltei aqui a direção Só puxar pra fora E já era rapaziada Tirar o garfo inteiro Não vou nem soltar a roda aqui mano Porque isso nem precisa Não vou usar essa roda mesmo? Mentira Vou usar sim rapaziada Vou soltar ela logo aqui Espera aí que eu já vou soltar Porque eu vou tirar o pneu E montar rapaziada Esqueci Aí galera Acabei de colocar a suspensão aqui mano Tá ligado? Agora eu vou ali na caixinha ali ó Aqui nessa caixa Então essa ferramenta Eu vou procurar os cálcios mano Pra me colocar aqui um par de cálcio E colocar na mesa Rapaziada Já volto com vocês Beleza? Tamo junto É nóis rapaziada Achei os cálcios aqui mano Essas pecinhas aqui ó Que vai aqui no meio ó Aqui em cima rapaziada ó Colocar uns Uns três aqui Vamos ver como é que vai dar Aí rapaziada Coloquei aqui mano Olha como ficou Dois calcinhas aqui de boa Só apertar aqui a direção agora ó Meu jogo de chave quebrou mano Só que essa chave aqui Aí eu vou pegar outra chave Pra apertar aqui Pra poder ficar mais forte Aí eu pego aqui ó Pera aí rapaziada Aí rapaziada Agora é hora mais estreita mano Vou tirar o pneu aqui da bike Vou murchar aqui Então vocês acompanhem aí mano A montagem demorou rapaziada E aí É, rapaziada. Coloquei aqui, mano. Dei trabalho, mano. Seis minutinhos pra colocar isso aqui, mano. Não, menos. Uns quatro minutinhos. Colocado aqui, rapaziada. Vou botar ali na bike ali e depois só encher, beleza? Aí, rapaziada. Tá montadinha a suspensão, rapaziada. Só apertar aqui, ó. Apertaram já. Subir aqui pra cima, aqui, ó. Já era. Tá apertado, rapaziada. Aí, ó. Depois eu vou dar uma cortada aqui, mano. Vou diminuir esse aqui, tá ligado? Bora aqui encher aqui o pneu, que tá murcho. E a bike tá montada aí, mano. O cavalo de troia voltou. Daquele jeito. Daquele naipe. Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. A bike tá montada agora, moleque. Ficou chave. Vou montar nela aqui pra vocês irem. Tá prela, moleque. O bagulho tá no foguete, mano. O bagulho ficou chave demais. Olha, top, top, rapaziada. Suspensão alta, mas é outro nível, mano. Fala se não ficou chave, rapaziada. Ó a suspensão. Botei logo o adesivinho da RockShock aqui, moleque. Tá ligado? Um aqui na frente, pra ficar ligado. O adesivo do canal, quem quiser. Vai tá link na descrição aí, pra comprar quem quiser. E, mano, tá top, rapaziada. A bike tá filézinha, mano. Do jeito que eu quero. Mais pra frente eu vou colocar um guidão maior. Tentar pegar um Shimano Pro. E... O que mais? Botar o freio. Comprar uns freios bons, rapaziada. Pra botar na bike. Demorou, rapaziada? Tamo junto, mano. Rafa, gostou do vídeo? Já tá ligado, mano. Deixa aquele like pra nós. Tchau.